É verdade que o horário em que a planta é colhida influencia nas substâncias que ela produz e, consequentemente, nos seus resultados? Daniel, o que é bom para o doutor? Daniel, o que é bom para a lombriz? Daniel, o que é bom para a lombriz? Daniel, o que é bom para a lombriz? Daniel, o que é bom para a gás? Daniel, o que é bom para a gás? Daniel, o que é bom para a gás? É e não é. Depende muito. Existe um horário muito propício para colher as plantas medicinais. O melhor horário para você colher uma planta medicinal é fora do sol, o apino. Então, se você colher uma planta até às 10 da manhã, se você colher uma planta depois das 4 da tarde, são horários melhores porque a insolação intensa acaba causando uma alta transpiração da planta e ela pode ter, sim, uma mudança de metabólitos. O melhor, melhor, melhor é pela manhã. Ela passou das 4 da tarde, passou toda a madrugada, produzindo princípios ativos e, no dia seguinte, ela está maravilhosa. De manhã é o melhor horário. Mas evite das 10 da manhã às 4 da tarde colher plantas medicinais, pode haver algum prejuízo na concentração de princípios ativos. Algumas espécies de plantas têm variação crítica da produção de princípios ativos durante o dia. Por exemplo, se você pegar o alfavacão, o ossimum gratissimum, também chamada de alfavaca cravo, ela tem uma mudança drástica da produção de princípios ativos entre o período da manhã e o período da tarde. Então, se você colher ela de manhã, ela é rica em determinados princípios ativos. Se você colher ela no final da tarde, ela é rica em outros princípios ativos. É muito louco isso, né? Mas é real e acontece. Então, o período da noite, o período de escuro da noite todo, faz com que ela produza determinado grupo de princípios ativos. Depois, o período de luz durante o dia faz com que ela produza outro tipo de princípio ativo. É sim, é real, pode acontecer, mas é muito restrito a determinadas plantas essa variação. Então, não precisa se preocupar quando você está fazendo a fitoterapia. Agora, de modo geral, o melhor horário para colher as plantas é de manhã até às 10 da manhã. Até para que você não fique judiando da planta no momento em que ela precisa estar bem para enfrentar o sol a pinta. E está murcha lá, naquele solzão quente, rachando a muleira. Melhor não. Com a linha de manhãzinha é melhor. Beleza?